Bem-vindos ao canal oficial de games da Warner aqui no Brasil, eu sou o Rafa Negrão e nós chegamos a 100 mil inscritos. Faz um tempo na verdade, mas eu só lembrei de trazer a plaquinha hoje. Galera, hoje o vídeo tá eletrizante e ao mesmo tempo instrutivo. Isso porque a gente fez uma parceria muito legal com o Denis Michelassi da Capcom pra trazer 10 dicas sensacionais pra você jogar Devil May Cry 5 e já começar arrepiando no jogo e fazer aí uma invejinha nos seus amigos. Denis, muito obrigado, seu lindo. Uma beira. Então já se inscreve no canal, ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo e bora fatiar geral. E agora é a hora que entra a vinheta. Acertou, miserável. Roda a vinheta. A primeira dica pode parecer simples, mas faz uma baita diferença. Como Devil May Cry 5 conta com 3 personagens jogáveis 3? 3? 3? 3? 3? Desacredito. 3? 3? 3? 3? E cada um com seus estilos de luta e comandos de ação únicos é essencial. Você presta atenção nas dicas que o game te dá pra já ir se familiarizando com os controles. A pior coisa é você enfrentar um inimigo e esquecer o que cada botão faz um jogo porque aí você tá jogando e faz o que? Porque aparece aí um Rafa Negrão jogando aí Devil May Cry 5 que tá aparecendo em algum lugar aqui da Terra. Quando você dominar os movimentos de cada personagem, entra a nossa segunda dica. Varie bastante os golpes na hora da porradaria. Isso cria combos estilosíssimos e te ajuda a atingir o topo do ranking de estilo. Em terceiro lugar, preste bastante atenção na hora de explorar as fases. Assim você consegue encontrar missões secretas com desafios que te recompensam com orbes azuis pra aumentar a sua vida total no game. E falando em orbes, seja muito sensato na hora de investir os seus orbes vermelhos. A Nico tá cheia de melhorias pra você comprar com esses orbes, então teste os golpes antes de comprá-los pra só torrar seus orbes nos golpes que se encaixam no seu estilo de jogo. Ah, e os orbes dourados também são muito úteis, viu? Sempre tenha um bichinho desse por perto pra reviver, caso você acabe sendo derrotado por um chefão sinistro ou por um inimigo mais forte. Agora uma dica sobre o Nero. Esse matador de satanases gosta de lutar com as suas armas clássicas. A espada chamada Red Queen e o revólver chamado Blue Rose. Só que em Devil May Cry 5 o cara complementa essas armas com seus poderosos braços mecanizados, criados pela Nico, os Devil Breakers. E como esses braços têm golpes únicos, a dica é, na hora de jogar com o Nero, lute sempre de perto pra combar os golpes de espada com os golpes de Devil Breakers. E assim, os inimigos vão chorar. Devil May Cry. Ainda sobre esses Devil Breakers, não esqueça de se preparar antes de cada fase, organizando seus Devil Breakers favoritos e explorando as possibilidades de cada um deles, porque algumas dessas armas fantásticas têm golpes secretos que podem te ajudar em determinados trechos do jogo. Essa é mãe avançada, hein? Já que passamos pras dicas do Nero, chegou a hora de falar do misterioso V. Esse carinha luta controlando os demônios que fazem o trabalho sujo pra ele até a hora de descer umas porradas com o seu cajado. Então pra você já ir bolando as suas estratégias, saiba que a Sombra ataca de perto com golpes sinistros, enquanto o Grifo ataca de longe, tacando relâmpagos poderosos pelo campo de batalha. Por falar nesses demônios, fique atento. Quando for jogar com o V, use os dois demônios pra pressionar os inimigos ao mesmo tempo, mas se liga na vida deles, porque eles podem ficar um tempo fora da ação se tomarem muito dano. E se o chicote estiver estalando muito, use o Devil Trigger para aumentar o poder dos demônios, ou simplesmente, dê uma de apelão e invoque o pesadelo que entra no campo arregaçando tudo e luta por você até acabar o seu poder. Mas você acha que a gente ia falar do Nero e do V e ia deixar o Dante de fora? Nananina não, meus amigos, vocês estão completamente errados. Vai ter banque sim, se não gostar, vai ter banque em dobro, triplo, quadro, quinto. Afinal, esse é o mais forte dos caçadores de demônios, e ele voltou com um arsenal reformulado em seus quatro estilos de luta clássicos, que podem ser usados das formas mais criativas na hora da porradaria. É sério, esse cara tem movimentos pra todas as situações, seja lutando de perto, de longe, no estilo mais ofensivo ou defensivo. A dica é experimentar bastante pra criar o seu próprio estilo de Dante. E na hora que a parada fica séria mesmo, é só usar o Devil Trigger pra se transformar em um capiroto sinistro e acabar com a graça das meninas. Galera, eu acho que com essas dicas já dá pra começar a curtir bem o game, né? Então, se você gostou do vídeo, deixa aqui nos comentários qual dos três personagens você tá mais ansioso pra jogar, se é o Nero, o V ou o Dante. E aproveita pra se inscrever no sininho, no sininho. E aproveita pra se inscrever no sininho, ativar o canal pra você não perder nenhum vídeo. E aproveita aí pra se inscrever no canal e ativar o sininho da notificação pra você não perder nenhum vídeo. Um abraço, até mais. Não esqueça, os demônios devem chorar, você não, você deve ser feliz. E ativar o sininho da notificação pra você não perder nenhum vídeo.